Bem-vindos de volta a Vão Jogar, Final Fantasy XI. Ok, nesse vídeo eu vou cumprir uma quest que vai precisar de um item que é a foice. O item que eu tô comprando agora. Isso aqui é parecido com a picareta. Você troca o item com um ponto do mapa. Aí é como se você estivesse usando a foice pra colher uma planta ou uma flor. Ok, serão duas quests sequenciais, uma depois da outra. Pra primeira eu preciso de ou uma Death Ball ou uma Sobe em Fungos. Esses dois itens você só consegue via jardinagem, usar o chocobo pra cavar, essas coisas. Então eu vou comprar na casa de leilão, que também é uma alternativa. Mais caro, né? Mas enfim, fácil. Eu não preciso dessas coisas. Aí depois eu vou em busca do item que eu vou precisar pra próxima quest, que esse dá pra conseguir de uma maneira melhor. Então aí está, Sobe em Fungos. Não sei se é a primeira vez que eu mostro a casa de leilão, mas enfim. Você vê qual é a história, quais são os preços históricos. Se oferece mais ou menos a mesma quantia. Depois de um tempo vai aparecer a mensagem que você adquiriu o item. Vou fazer a oferta. E vamos obter o Sobe em Fungos. Maravilha! Agora vamos atrás do outro item que eu preciso. Bom, eu falei duas quests, mas eu vou cumprir, acho que outras duas também sequenciais. Mas aí pra uma dessas quests eu preciso de um item chamado Woosh Shroom, que você consegue ir dropando do Marsh Funguar em Pesh Hall Marshlands. Que é esse inimigo que eu estou mostrando aí. Nada de muito complicado, mas eu aproveito. Eu nem mostrei essa área direito. Só vou mostrar essa batalha. Maravilha! E tem mais coisas que eu vou fazer aqui também. E é aqui que entra a foice. Tem esse ponto aqui de Pesh Hall Marshlands. Vamos trocar a foice com esse ponto. Aí vocês vão ver a animaçãozinha da minha personagem fazendo a colheita. Blazing Peppers. Maravilha! Agora vamos voltar pra Windurst. Ok, primeira quest Chocobilios. Falando com essa Co-Hell. Se importa de me emprestar sua orelha pro segundo parceiro? Veja, esse Chocobo não está muito bem ultimamente. É, ele não tá com uma cara muito feliz. Eu fiz a coitadinha descansar, mas... O coitadinho descansar, mas ele não parece que está ficando melhor. Eu consultei o apotecário que disse que pode fazer um indicamento secreto que cura tudo. Ihá! Não seria demais? Hã? Minha... Pobre garotinho doente vai ficar melhor, graças a isso. Hã? Vendo que eu tenho que ficar de olho nele, eu estava me perguntando se você podia... Hã? Ir até o apotecário Mitra e ver se o medicamento está pronto. Vamo lá? Hã? Obrigado por oferecer sua ajuda. A apotecária Mitra está próxima da fazenda de Almel. Por favor, cheque e veja se o medicamento... Como é que o medicamento está aí. Ok, então vamo falar com a Mitra. Certo, é... A Mitra é essa... É... Tapolize. Você veio do Saburo de Shokubo, né? Então você está atrás da... Minha... Meu medicamento secreto que cura tudo. A verdade é que falta um ingrediente vital pra fazer isso aí, que se chama Papaca Grass. De acordo com... É... Os funcionários da fazenda de Dalmel, Eles... Eles não têm Papaca Grass aqui em Sarutabaruta. Então se você tiver algum, por favor me traga. Isso aí dropa dos Dalmel em Tahongi ou Buburimu. Eu já tinha esse item. Então... Eu já mostrei os inimigos. Então não achei que valia a pena mostrar de novo. Você conseguiu, Papaca Grass. É... Como você encontrou tal rara planta? Agora eu posso fazer a... Medicamento que cura tudo. Obrigado. E diga a Kuo Hel de volta aos estábulos pra segurar mais um pouquinho. Beleza. Então vamos até ela de novo. Ok. De volta aos estábulos. Falar com Kuo Hel. Agora eu vejo. O apotecário estava sem itens. Então ela fez com que você pegasse pra ela. Bom, obrigado por passar por todo esse problema. Você nos ajudou muito. Estou feliz que esse carinha não vai ter que sofrer mais tempo. 1500 guild. Maravilha. Próxima quest que não é a continuação dessa ainda. Ok. Então vamos lá. Precisamos falar com Machu Aju. Pakunaku. Que nominho, hein? A atitude dele pra aprender é ruim. Ele está sempre meio dormindo na classe. Suas bocejos constantes estão me pegando nos ervos. Se apenas houvesse um feitiço pra fazer com que ele parasse de bocejar, isso eu daria um jeito nele. Ok. Vamos falar com esse PNC aí. Ok. Está fazendo senos. Estou com muito sono, cara. Estou caindo... Estou dormindo aqui. O que você quer? Para de mexer. Isso aí é um verdadeiro PNC. Ok. Eu falei que as quests são sequenciais. Mas na verdade não tem ordem certa. Uma interfere na outra. E você precisa cumprir a que foi marcada a primeira. Que na verdade não é a que envolve o sobem fungos. É outra. Aí eu preciso falar com o Mabu Sombu. Você quer dizer a criança que se envolveu em problemas aqui no outro dia? Sim, eu lembro. Ele era um dos estudantes na classe avançada e teve que esperar aqui. Eu o repreendi por usar um dos cajados da Academia de Magos sem permissão. Mas foi os supervisores do ministro que realmente ocuparam por não... Que devem ser ocupados por não tracar o armário apropriadamente. Temos vários cajados para os estudantes sêniores aqui. E a maioria deles são bem perigosos. Qual cajado era que ele estava mexendo? Deixa eu ver. Era o cajado do sono. Um cajado do sono, como o nome sugere, melhora a magia de sono. E coloca a pessoa que está recebendo em um profundo sono. O que você diz? A criança está... Fazendo uma magia de sono nele? Bom, para acordá-lo... Você precisa atingir bem duro. Mas eu acho que não podemos fazer isso em criança. Então por que você não tem tão remédio? Pode acordar a criança. O quê? O remédio não vai fazer o truque? Bom, que tal... Um pouquinho de Blazing Peppers? Aquela planta cheira mal o suficiente para levantar os mortos. Então deve servir nessa criança dorminhoca. Eu ouvi dizer que você pode encontrar em Pash Hole Marshlands. Não se esqueça de levar uma foice com você. Já peguei. Então vamos trocar com uma Busumbu Blazing Peppers. Isso aqui não é para fazer isso com aquele cara. E sim com esse aí, o... Bakunaku. Vulgo PNC. Então toma aí, PNC. Que cheiro é esse, cara? Meus olhos estão todos coçando. Meu nariz está todo estranho. Mas... Ainda estou bem sonolento. E voltou a dormir. Ah, o cara... Esse cara não tem jeito. Eu acho que é mais do que magia, hein? A atitude para Bakunaku é a mesma coisa. Enfim, ainda não acabou essa quest. Vamos dar o prosseguimento a ela. Voltando para Mabu Sonbu. Você tentou usar Blazing Peppers nele e ainda não acordou, hum? Eu me pergunto o que pode ser. O único conselho que eu posso te oferecer é falar com o Pashiro Mashiro. A professora de magia branca para as crianças. Ok. Então vamos falar com ela. Ou com ele, sei lá. Na verdade é um tarotaro macho. Então vamos falar com ele. Ora, veja. Isso é... Geralmente, uma cheirada de Blazing Peppers, pimentas quentes, podemos traduzir assim, cura o feitiço de sono. Me pergunto o que aconteceu de errado com o Bakunaku. Ah, diabos. Tem alguma coisa estranha aqui? Eu estou sentindo. Eu tenho certeza que eu neguei o feitiço de sono que eu conjurei no Rebelde do Bakunaku. Deixe-me... Deixe-me ver. Eu fiz com que ele escrevesse suas expressões em um livro como punição pelo ato que ele tomou. É isso. Para acordá-lo, agora... Para o Bakunaku você deve dizer Acorde, tolo. Levantes agora, eu ordeno. O mordomo do Automaton foi quem fez isso. Ele fala todo poético. Você entendeu? Ele fala todo poético, é tudo rimado. Eu não vou traduzir desse jeito todo rimado. Então, vamos lá. Aí, vamos tentar, né? Falar essas palavras para o Bakunaku. Ele aqui vai direto. Porque tem um cristal perto de onde o Peshiru Meshiru está, se eu conseguir me encontrar. E tem um cristal perto de onde fica o Bakunaku. Ah, não. Não é o cristal, não. Eles estão perto. Um do outro. Ah, ok. Beleza. Beleza. Então, vou falar com você. Hã? O... O mordomo do Automaton fez isso. Não, cara. Não posso acreditar que você me deu o fim. Eu estava na metade da leitura do assassinato do Expresso de Jono também. Eu realmente odeio você. Nunca vou perdoar você por isso. Vem embora. Oh, louco. Demos spoiler para o cara. Nossa, que pecado mortal. Imagina se dar spoiler para o cara. Ele nunca vai te perdoar mesmo, né? Aliás, isso aí é... Referência à... Agatha Christie, né? Que tem um... O livro chamado... O assassinato no... Expresso Oriente. Aliás, já é a segunda referência à Agatha Christie aqui. Ah... Bakunaku gritou com você? Era esperado, verdadeiro. Para falar a verdade. Não tema. Ele vai superar isso logo também. Eu nunca pensei que... Ele estaria lendo... Ah... Ele ficaria lendo o livro tão intensamente. Isso afetaria o seu... O seu... Desempenho em aula. Bom, sou feliz que está terminado. Aqui está a sua recompensa. HypnoStath. Maravilha, isso aqui é uma arma que pode causar sono. Certo, então vamos para mais quests. E eu vou voltar para... A quest do Shokobos que eu comecei... É... Esse vídeo. Ah... Ou... Fiddlestick, sei lá o que ela quis dizer com isso. Ah... Você lembra que eu falei com você sobre o doente... O Shokobo doente aqui antes, parceiro? Bom, aquele medicamento super secreto do apotecário finalmente chegou. Mas é muito amargo. Então a tola ave não vai engolir. Eu tentei misturar com a comida de sempre, mas ele não vai tocar. Eu preciso de... É... Algum... Conserto. Alguma coisa para solucionar isso. Por que você não tenta misturar o medicamento amargo com o cozido especial de... É... Rampi Mompi da guilda culinária? Ora, eu declaro... É... Que eu já vi... É... Shokobos... É... Devorando esse cozido como se não houvesse amanhã. Certamente ele não vai notar se você misturar medicamento no cozido. Né? Ok. Podemos tentar isso. E vamos falar com esse Rampi Mompi na guilda culinária. Acho que eu já fiz uma quest relacionada com ele. Um tempo atrás eu tomei emprestado o Shokobo para que eu pudesse fazer uma viagem para a pescaria. Mas o tolo Shokobo pegou um resfriado para fazê-lo comer. Eu fiz um cozido especial e levei para o estábulo para que ele pudesse beber. É... Então você quer que eu faça um cozido para você? Eu acho que é possível, mas eu preciso... É... O cozido que eu fiz precisava de... É... Wozzy Shrooms. É... Você vai ter que me trazer alguns para... É... Desses pequenos champiões. Sem esse cogumelo especial... É... Não vai... Dá certo. Vai ficar um cozido normal. O... Moz... O... O... Wozzy Shrooms pode se encontrar de Juggernair Forest. É... Eles crescem... É... Em um... No corpo de... De alguns sapos que estão naquele lugar. É... Cheiram terrível, mas tem um gosto ótimo. Ok. Então vamos passar para o Rampy Mop É isso, assim que eu Você testar o prato Com o cozido Você vai voltar querendo mais Um momento por favor, eu vou adicionar Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo E voilá Isso vai fazer com que o Chocobo Volte a ficar de pé Certifique-se de trazer Levá-lo enquanto estiver quente Então vamos lá Ok, de volta aos estábulos Vamos falar com o Rell Ora, se não é um cozido especial E a comida favorita desse Chocobo E por que eu não pensei nisso antes? Obrigado parceiro Eu aposto que se misturarmos Isso com um medicamento super secreto Que cura tudo Ele vai engolir Com certeza Olha, parece que funcionou maravilhas Apenas olhe Para o garotinho Engolindo todo esse remédio Aqui está o pequeno presente De meu agradecimento Muito obrigado parceiro 900 Gil Maravilha Ok, para terminar Continuar essa quest relacionada com Machu Aju Ei, você está ocupada? Não Bom, porque eu tenho um favor a pedir Outro dia O senhor Moreno Toeno Nos deu um dever de casa De cultivar plantas Eu tenho coisas melhores para fazer Do que ver a grama crescer Então eu prefiro pedir Para alguém como você Que não está ocupada Por fazer isso por mim Bom, obrigado Então plante essas sementes Em um pote por mim E cheque de vez em quando Para ver se crescer alguma coisa Que vai impressionar todo mundo É isso que estou te dizendo Eu quero impressionar Você tem que crescer Pelo menos Sobe em fungos Ou então Eu não vou Te pagar nada Ok? Beleza Aí recebemos sementes Vamos trocar com ele Sobe em fungos Hum Se puder Se apenas trouxe o que eu Tinha pedido Eu acho que Eu estava esperando Seria pedir demais Esperar mais isso Do que você De você Ok, ganhamos o Stationery Set Perfeito Agora eu vou mostrar Para que serve esse item Ok, esse Stationery Set É uma peça de mobília Você pode colocar na sua casa E é o que eu vou fazer Primeiro você precisa Passar para o inventário O item Vou colocar nesse storage Não, primeiro eu preciso Colocar o Ah, sim Já coloquei Stationery Set Isso aí Tem um efeito de Chamado Mog Enhancement Que melhora o elemento magia Elemento gelo Especificamente para esse É essa mobília E também aumenta Em um O seu Capacidade do Desse storage Que geralmente Você só pode usar Três Itens Agora você pode armazenar Mais um Beleza Aí ainda não acabou Isso aí Dispara uma quest Que depois você fala Com o Moogle E aparece essa cena Ei Koopo Por favor pense no seu Solitário Moogle Quando você voltar para casa Quando você ouvir essa canção Koopo Ok, ganhamos um Scroll De Scoop e Operetta Isso aí é uma habilidade para o Bardo Classe que eu já tenho Mas ainda nem Desenvolvi Bom, vou ficar por aqui No próximo vídeo Vamos cumprir mais Sidequests Então obrigado por assistir E até a próxima E até a próxima